Bases dos Estados Unidos na Síria sofrem ataques possivelmente doida. Anuncia que seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram. Desde o final de 10 de julho, pesados confrontos acontecem entre grupos de terroristas islâmicos e outros militantes apoiados pela Turquia, na cidade de Hazain, no nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia, local conhecido como Corredor Seguro ou Zona Segura. O site especializado Orbs Defense mostrou em artigo que um desentendimento pessoal entre as lideranças e disputas por pagamentos tornaram a causa principal do atual conflito, que colocou militantes de duas unidades diferentes da divisão Hanza em confronto. A divisão Hanza é uma facção-chave do Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia. É importante não confundir com o Sa'af, as Forças Armadas Regulares Sírias de Assad. Durante os confrontos, várias granadas propelidas por foguete atingiram o portão da fronteira com a Turquia, ao norte de Hazain, e aparentemente nenhum dano foi relatado. De acordo com relatos de observadores internacionais e informações de moradores locais, a tática de ambos os lados é atacar uns aos outros, atacar os civis e atribuir a autoria dos ataques à facção rival. Observem o momento exato do conflito armado gravado em vídeo. Ocorre que a região nordeste da Síria abriga forças militares miscigenadas de várias nações, destaques para russas, turcas, presença iraniana e ainda americana, através da frente das forças democráticas da Síria, rival de Assad. Em 2019, Donald Trump anunciou a retirada de suas tropas americanas da região. O líder americano escreveu no Twitter que ele foi eleito prometendo retirar dos Estados Unidos dessas guerras ridículas e intermináveis, e que a Turquia, Europa, Síria, Irã, Iraque, Rússia e curdos vão ter que resolver a situação. Na época, muitos acreditavam em traição de Trump, Porém, bases americanas permaneceram apoiando curdos e forças democráticas sobre infraestruturas vitais do país, e apesar disso, proporcionou colateralmente mais força à colisão turca, elevando o conflito regional. Ainda nas perspectivas da Orbis Defense Europe, dois ataques atingiram bases americanas no nordeste da Síria, onde tropas americanas estão ocupando todos os campos de gás e petróleo, que aparentemente estavam antes sob controle do ISIS e Daesh. No início de 11 de julho, várias explosões foram ouvidas em uma base dos Estados Unidos na fábrica de gás cônico, no interior do leste de Der Esor, uma região até então controlada pelos turcos e seus aliados. A coalizão, liderada pelos Estados Unidos e seu principal representante no nordeste da Síria, as forças democráticas ignoraram o incidente. No entanto, um oficial de defesa dos Estados Unidos confirmou algumas horas depois que houve um ataque de fogo indireto na base dos Estados Unidos. O funcionário não identificado disse que o ataque não resultou em vítimas fatais, feridos ou danos estruturais, de acordo com o correspondente da Reuters, Ildress Ali, muito ativo no Twitter. Entretanto, menos de 12 horas depois, as explosões foram ouvidas na base principal dos Estados Unidos, nos campos de petróleo de Al-Amar, no interior do sudeste de Der Esor. Várias fontes, incluindo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, divulgaram informações que um foguete atingiu a base. O suposto ataque ocorreu enquanto a coalizão liderada pelos americanos e a democrática realizavam um treinamento conjunto na base, e uma densa fumaça branca foi vista subindo de dentro da base. Bases dos Estados Unidos no nordeste da Síria foram atacadas em várias ocasiões nas últimas semanas. Em 28 de junho, 32 foguetes disparados de posições ocultas atingiram a base principal dos americanos nos campos de petróleo de Al-Amar. No início de julho, especificamente em 4 de julho, foram registradas explosões perto da usina de gás cônico. Em 7 de julho, um ataque de drones teve como alvo uma das bases americanas nos campos. Segundo a inteligência da coalizão, as forças apoiadas pelo Irã, desdobradas na parte controlada pelo governo sírio de Der Esor, estavam supostamente por trás de todos os ataques recentes contra bases americanas em Al-Amar, icônico. Neste vídeo, observe o exato momento após o ataque de foguete de origem persa na base americana na região de Al-Amar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.